falando do Atlético, acionando o Vincenzo Dalicani pra falar da possível volta de Vitor Roque. E aí, Vincenzo, volta ou não volta? Boa tarde, Vincenzo. Boa tarde, TT. Muito boa tarde aos amigos. Boa tarde também ao ouvinte que nos acompanha. Se volta ou se não volta, confesso que é muito incerto pra gente cravar por aqui o fato é que ele deve voltar a treinar com o elenco do Atlético nessa semana. O que aconteceu? O jornal Esporte, lá da Espanha, que acompanhou toda a negociação do Vitor Roque com o Barcelona, noticiou durante o final de semana que o Vitor Roque jogaria contra o Vasco. Cravou que o Vitor Roque vai jogar. A informação que a gente tem por aqui é um pouquinho diferente, mas nem tanto assim. O Vitor Roque ainda não iniciou transição. Durante a semana passada não treinou com o elenco, faz trabalhos no campo, mas trabalhos que ainda não envolvem bola ou situações de jogo. Nessa semana, a intenção da Comissão Técnica do Atlético, do Departamento de Performance e de Fisiologia é de que sim, o Vitor Roque volte a treinar com o elenco do Atlético, claro, sempre acompanhado pelo corpo médico e com todas as determinações pra não agravar uma possível lesão. Ele ainda sente dores, ele tem evoluído e a tendência é de que ele possa ser relacionado. Mas isso depende muito da evolução do Vitor Roque ao longo dessa semana. O Furacão tem cinco treinamentos, cinco sessões de treino durante essa semana, então o Vitor Roque tem cinco dias de treinamento pra mostrar se pode ou se não pode ser relacionado pelo técnico Wesley Carvalho pra partida contra o Vasco no próximo sábado, dia 25, na Arena da Baixada, às sete e meia da noite. O Vitor Roque, então, vai completar amanhã dois meses da lesão. Se lesionou no dia 21 de setembro contra o Internacional na Arena da Baixada, depois do carrinho do Nico Hernandes, ele prende o pé direito no chão e acaba rompendo dois ligamentos do tornozelo direito. E aí, dois meses depois, pode estar voltando a jogar pelo Atlético. E isso é uma volta importante porque o Atlético, desde que perdeu o Vitor Roque lá em setembro, jogou 11 vezes, o Atlético venceu duas, empatou cinco e perdeu três. Ele jogou dez vezes, então, né? Venceu duas vezes, empatou cinco vezes e perdeu três vezes. Um aproveitamento bem ruim do Atlético desde a lesão do Vitor Roque, o Atlético que, na época, perdeu o seu principal jogador, mas pode estar ganhando o Vitor Roque de volta, um reforço pra essas últimas quatro rodadas do Campeonato Brasileiro. O Furacão, que também vai contar com a volta do volante Eric, que estava suspenso na partida contra o Bahia, vai voltar a ser relacionado pelo técnico Wesley Carvalho. O Atlético que não tem nenhum jogador suspenso pra essa partida, tem jogadores pendurados, o Léo Link, o Kaique Rocha, que não deve jogar porque está suspenso, mas também o Wesley Carvalho, o Thiago Heleno e o Alex Santana. O Wesley Carvalho, treinador do Atlético, o Thiago Heleno e o Alex Santana, que também estão pendurados. Desses quatro, o Léo Link, o Thiago Heleno, o Alex Santana e o Kaique Rocha, só o Thiago Heleno deve ser titular da equipe no próximo final de semana. Furacão que também tem jogadores lesionados, mas aqueles casos que a gente já até cansou de comentar por aqui, o caso do Vidal, do Pedro Henrique e do Fernando, que são lesões mais longas, lesões que não devem voltar nessa temporada, assim como a lesão do Pablo, o caso do Kaique Rocha e do Romulo é um pouco mais tranquilo, eles devem estar disponíveis para pelo menos a última partida da temporada, esses outros casos que eu comentei, não devem voltar a jogar pelo Atlético em 2023, por acontecer os problemas de lesão, não tem suspensos.